Assim que o cliente adquire o produto, assim que a gente faz a ativação dos nossos clientes, eu começo já a fazer as pesquisas e a identificar, primeiro, como foi essa experiência inicial com o assinante, com o vendedor, com o técnico, e já começo a cuidar realmente do cliente no momento ali, um, da vida dele, né? Então, a gente já tem mapeado, por exemplo, quais são as principais dúvidas de um cliente novo, né? Se um cliente novo, ele entra em contato com o meu atendimento, ele vai ter uma urna de atendimento que a gente chama, né? Seja no WhatsApp, seja no próprio telefone, diferenciada, que já vai direcionar e simplificar, né? Então, geralmente, os novos clientes, as principais dúvidas são, sei lá, troca de um Wi-Fi, um pouco mais pra frente, como eu faço pra adquirir a minha fatura? A gente fez um guia hoje que o nosso técnico já entrega pros nossos clientes, então, a gente já mapeou, a gente sabendo quais são as principais dúvidas ou dores de um cliente novo, né? Às vezes, não sabe tão bem ali como manusear o equipamento, às vezes, deixa o equipamento, troca, o técnico foi, deixou o equipamento num local bacana e o cliente, por algum motivo, coloca esse equipamento num outro local que vai dar interferência. Então, a gente elaborou um guia, né? Que o próprio técnico já deixa com o cliente, já ensina e já mostra, e que ele pode consultar quais as principais dúvidas técnicas, como que ele consulta a nossa área do assinante, como que ele faz uma troca da senha do Wi-Fi, se ele quiser, pra ele se sentir, de repente, mais seguro, ele acha que tem alguém aí que, né? Ele quer trocar, quer deixar uma senha mais amigável, enfim. Então, a gente consegue se comunicar e ter esse contato com o cliente já nesse pós-ventas, né? Mas eu acho que, assim, o diferencial é realmente ouvir, né? A gente tá o tempo todo querendo ouvir verdadeiramente desse ouvido ativo, né? Que a gente fala essa atenção pro cliente desde o momento do início. A gente, as pesquisas mostram, né? Que os nossos clientes, eles já chegam muitos, muitos satisfeitos. Eles sempre demonstram uma satisfação muito grande no processo de compras, né? Com os nossos vendedores, com os nossos instaladores. E aí, um dos valores da desktop, uma das estratégias da desktop, foi realmente deixar o seu time todo próprio, né? Então, a gente tem hoje o nosso time de vendas, nosso time técnico e nosso time de call center todo próprio. Não que a gente ache errado terceirizar, muito pelo contrário, né? E nem a gente tá dizendo que o tempo todo a gente vai ser assim. Mas essa foi uma estratégia pra nós nos deixarmos mais seguros e mais próximos do cliente. Então, a gente entendeu que nesse momento de pleno crescimento, de plena expansão, a gente consegue... Pera aí um pouquinho. Tu é, liga. Tem um telefone aqui tocando. Desculpa. Então, a gente consegue... A gente entende que tendo tudo próprio, também passa a ser um diferencial de eu estar mais próximo desse cliente. Chega mais rápido a informação, né? Então, também é uma das estratégias que a gente utiliza pra poder garantir aí um pós-venda e um serviço de qualidade pros nossos assinantes. Chega mais rápido.